Oferecimento C6B em que aproveite um banco completo, baixe o app e abra sua conta. Bem-vindo a mais um The Golf Brasil, o seu programa semanal de golfe no Band Esportes. Esta semana a gente preparou com carinho mais uma programação especial para você, com muitas atrações, muitas novidades e muitas emoções desse esporte que é o que mais cresce no mundo. Hoje tem Matheus Parque reencontrando seu melhor jogo para encerrar um jejum de três anos e vencer o Ronda Open aberto do PL no ranking mundial. Tem Henrique Quirilauskas apresentando a Academia Tiro Certo, das gêmeas Dani e Gabi Arantes, centro de referência para a preparação de golfistas. Tem a Dica do Pro com Marcos Rupert, da Terras de São José, Academy of Golf, do Terras 2. Nesta semana o The Golf Brasil veio ao Arojá, bem pertinho de São Paulo, para acompanhar o Ronda Open aberto do PL Golf Clube. Uma das competições mais importantes do Brasil, porque vale para o ranking mundial amador de golfe, e uma das mais importantes para a colônia japonesa, porque Arojá é o grande centro Nikkei de golfe do país. Disputado há 45 anos, o Ronda Open, aberto do PL Golf Clube, é uma competição especial por diversos motivos. Primeiro, por ser jogado num campo de 27 buracos, 3 voltas de 9 buracos cada, conhecidas como Clore, Lille e Panze, o que permite montar 3 combinações diferentes de percursos de 18 buracos, e colocar mais de 200 jogadores em campo de uma só vez. Segundo, por ser uma grande festa Nikkei, origem da totalidade dos sócios do PL, que junto com o vizinho Arojá Golf Clube, outro campo da colônia japonesa, fazem da cidade de Arojá um local especial para os golfistas japoneses e seus descendentes, que respondem por quase um terço do golfe brasileiro. E, finalmente, pela qualidade técnica da competição, que desde 2019 vale para o ranking mundial amador de golfe e tem importância internacional. Depois de dois anos sem ser jogado por causa da pandemia, o Ronda Open, aberto do PL, voltou ainda mais completo. A partir deste ano, ele juntou a competição feminina, que até a edição anterior era jogada em datas diferentes. A competição masculina foi um destaque à parte, reunindo 5 dos 11 primeiros do ranking brasileiro, incluindo 3 dos 5 melhores, todos em busca de seu primeiro título deste torneio. Entre eles estavam Lucas Parque, do Paradise, 3º do ranking nacional e 3º melhor brasileiro do ranking mundial, que vinha de 3 colocações consecutivas entre os 5 primeiros. Outros destaques eram o Matheus Parque, irmão mais novo de Lucas, 5º do ranking nacional e 3º colocado do campeonato bandeirantes, competição do ranking mundial, jogada em março. E o paranaense Vítor Marcial dos Santos, pro Alphaville Graciosa, que foi top 10 em 5 dos 6 últimos torneios do ranking mundial que disputou. O torneio tinha ainda 5 dos 6 primeiros colocados do ranking da Federação Paulista de Golf, com destaque para Fernando Silva, do Campinas Golf Center, o número 1 do estado. Vítor terminou o primeiro dos 3 dias na frente, ao jogar 75 tacadas, 3 acima do par, numa rodada em que os birds não vieram com facilidade para ninguém. O paranaense piorou para 79 no segundo dia. Ainda assim, o suficiente para completar os primeiros 36 buracos em segundo lugar. Há apenas uma tacada do líder. Empatado com ele em segundo, vinha Matheus Parque, que apesar de estourar em alguns buracos, manteve suas chances de encerrar 3 anos de jejum. Mas quem surpreendeu nessa segunda rodada, no sábado, foi o juvenil João Boceto, revelação do Arujá Golf Club. Boceto jogou 74 tacadas, a melhor volta do torneio até aquele momento, para se isolar em primeiro, com uma tacada à frente dos dois adversários. Uma posição inédita em sua carreira. Domingo, na volta final, quando se esperava uma disputa apertada pelo título, Matheus desencantou. A revelação do Paradise de Mogi das Cruzes fez 5 birds na primeira metade do campo e despachou os adversários. Mesmo devolvendo duas tacadas a seguir, chegou ao buraco final vencendo por oito de vantagem. Matheus tentou então usar um taco diferente, um wedge, de dentro do green, para deixar a bola perto da bandeira. Mas se deu mal. Ele ainda precisou dar três punts para fechar o dia com um duplo bug. O que não tirou o mérito dessa importante vitória e pode marcar sua volta por cima no gol. Estamos com o Matheus Parque, saiu em segundo lugar, perdendo uma tacada. Virou o jogo e levou o título, né Matheus? Sim, faz uns três anos que eu não ganho um torneio. Venho trabalhando com o meu coach, o Jaqueta Luiz Miamura, de Curitiba. E, cara, sabia que eu tinha o jogo. Não joguei tão bem essa segunda volta também, mas já cheguei aqui com o pensamento de ou vou ganhar ou vou ganhar. Não tinha outra segunda opção. Então, pelo jeito, deu certo, né? Três anos sem vencer, tira um peso das costas, né? É, não, eu vou ser bem sincero. Eu acho que essa vitória tem que dar para o Lucas, que se não fosse por ele, eu não tinha ganhado. Venho desde Brasília desanimado, na verdade, bem antes disso. Só estava jogando por jogar. Daí o meu irmão foi lá e me deu uma carcada, né? Irmão mais velho, viu? Irmão mais velho. Daí, resolvi, desde o dia de treino, falei para o Lucas, esse torneio ou tem que ganhar ou tem que ganhar? Não tem outra opção. E hoje, no último dia, vindo aí com ele, falei a mesma coisa e é o que aconteceu. Vamos lá. Virou a tecla hoje. Parabéns, Vitória, que estava precisando mesmo para dar um ânimo nessa carreira. Sim, sim. Vamos lá. Valeu. Muito bom. Valeu, Ricardo. Matheus venceu com 225 tacadas, seis à frente de Boceto. Thor Salém fez a segunda melhor volta do domingo para ainda ser o terceiro colocado, seguido por Lucas Parque e Fernando Silva. Vitor Santos e Diogo Oliveira dividiram o sexto lugar. Entre as mulheres, a disputa pelo título do 20º aberto do PL foi um duelo entre a paulista Marina Nonaca, do Arujá, a número um do ranking brasileiro, e a carioca Valentina Bosseman, do Itaiangá, atual campeã brasileira juvenil e adulta e a brasileira mais bem colocada do ranking mundial amador. Marina saiu na frente a jogar uma tacada menos do que Valentina no primeiro dia e, no sábado, ampliou essa vantagem para duas tacadas. Daniela Arantes, do São Fernando, da Academia Tiro Certo, que cuida da preparação física da elite do golfe brasileiro, inclusive das duas adversárias, completou o grupo dos líderes para a volta final. Daniela Arantes fez jogadas muito boas, mostrou que tem talento, mas ainda assim terminou em terceiro, distante das duas melhores jogadoras em atividade no Brasil. Marina se manteve na frente nos oito primeiros buracos, até ceder o empate com o Bogue no nove. A partir daí, Valentina mandou no jogo. A Carioca fez um bird e oito pares na primeira metade do campo e jogou de forma segura na maioria dos buracos finais. Valentina se manteve na frente em quase todo o restante do jogo e só colocou o título em risco ao fazer bogues seguidos nos buracos 16 e 17. Ainda assim, foi o suficiente para vencer por uma de vantagem. Eu tenho jogado muito bem esses últimos meses, tenho me dedicado muito, treinado muito e é muito importante poder ver que todo esse esforço está valendo a pena e esse trabalho está rendendo. Bom, a Estorleza começou perdendo por uma tacada, no segundo dia a diferença foi para duas tacadas. Quanto você virou o jogo hoje? Eu virei o jogo no nove, que é na metade do jogo, na metade da volta e eu consegui ganhar por uma, mas assim, tiro o chapéu para a Marina, jogou muito hoje e as duas fizeram por merecer e foi um duelo. Parabéns mais uma vez, obrigado e a gente se encontra no próximo torneio. Isso aí. Valeu. Valentina fez a melhor volta do torneio no domingo para vencer de virada com 227 tacadas, uma à frente de Marina. Dani Arantes terminou distante em terceiro lugar, mas ainda assim, bem à frente das demais jogadoras. Foram premiados ainda os três melhores das categorias com handicap, quatro masculinas e duas femininas, que valeram pontos para os rankings da Federação Paulista de Golf. E no final, sorteados dezenas de brindes. já imaginou investir em títulos do Tesouro Americano, ouro, ações nacionais e internacionais como os grandes investidores? Sem precisar ter experiência e nem se preocupar com notícias do mercado, cotações ou relatórios? O C6 Tech Invest, a assessoria de investimentos do C6 Bank, montar uma carteira diversificada é simples. Você faz tudo pelo app e sem intermediários. O C6 Tech Invest ajuda você a montar uma carteira personalizada com ativos que melhor se adequem aos seus objetivos. E o que é melhor? A plataforma monitora o mercado periodicamente e ajusta a sua carteira quando for necessário, procurando a melhor rentabilidade. Controle seus investimentos com carteiras que se adequem ao seu perfil e aos seus sonhos. Faça como eu e se torne o próprio assessor de investimentos. Baixe o app, conheça o C6 Tech Invest e entre no mercado financeiro. C6 Bank, é da sua vida. Pessoal, vamos fazer um quadro agora que é muito importante desde o começo desse projeto nosso, The Golf Brasil. Eu já queria estar gravando isso. Tomou um pouco, mas a gente chegou no momento certo, que é a preparação física. A gente vai para o campo e precisa ter um bom copo, precisa estar muito bem preparado. E hoje aqui, com muito orgulho, eu estou conversando com a Dani e com a Gabi. Dani, explica um pouco, como é que nasceu, como é que surgiu o tiro certo? Bom, eu comecei a jogar golfe em 2011 e quando eu comecei a praticar, eu já era educadora física, eu comecei a criar uns exercícios funcionais para ajudar a minha performance, eu sou muito competitiva, para eu ter mais sucesso no campo, conseguir evoluir e fomos para os Estados Unidos, fizemos o curso da Titleist, que é onde a gente embasa nossos treinamentos, nossas avaliações e criamos essa academia que a gente treina basicamente a parte física do swing. Então, o que seria? São quatro coisas, né, que a gente fala que são, que é o pilar, que é equilíbrio, ninguém consegue fazer um swing eficiente sem equilíbrio, mobilidade, você precisa ter mobilidade na articulação, torácica, quadril e outras, entre outras, estabilidade, você tem que ter uma estabilidade central, você não pode ficar sambando de um lado para o outro, então isso entra muito o core nessa estabilidade e uma coisa muito pouco falada que é a dissociação, por que a dissociação? É o golfista saber quebrar o corpo em dois, parte superior é uma coisa e parte inferior é outra coisa, por que? Quando eu estou no meu back swing, é predominância de tronco, e eu dar um swing, eu tenho que começar com o quadril para depois vir o tronco, e se o indivíduo, né, não consegue fazer isso nem sem taco e nem sem bola, como que ele vai fazer isso com o taco, com a bola, com as pessoas olhando, não podendo errar, então aqui a gente treina o corpo para fazer o swing de forma mais eficiente. Show de bola, Gabi, olhando para o corpo, para a preparação física, os golfistas de alto rendimento todos fazem esse treinamento, nós não temos grandes golfistas de alto rendimento no Brasil, os que estão jogando, estão competindo, já estão aqui passando pelo tiro certo, mas o que está em casa, que não tem esse, é importante, é relevante? É muito relevante, é muito importante, principalmente, porque o golf é um esporte de longevidade, ou seja, você vai conseguir jogar por anos, você vai conseguir jogar com 70, 80, a gente tinha um aluno aqui que tinha até 99 anos, vinha todo dia na academia, saia daqui para o São Paulo Golf Club, então, é um esporte que vai permitir você jogar a longo prazo, então você tem que se cuidar para lesões, dores, não atrapalharem o seu percurso, aqui a gente ajuda bastante nessa questão da distância, da prevenção de lesão e da melhora da performance. Show de bola, então, nesse quadro, a gente vai começar a dar algumas dicas para você que está em casa, que não tem oportunidade de estar aqui em São Paulo, de passar aqui no tiro certo, então você em casa vai poder ir melhorando o seu swing, um pouco das dicas aqui da Dani e da Gabi, e fica ligado agora que a gente vai dar algumas opções para você treinar ou em casa ou na sua academia. Dani, para a nossa primeira dica, hoje a gente vai falar de que? Hoje vamos falar de aquecimento. Uma importante, né? Que a gente chega lá e já vai bater no drive range, né? Tem gente que já vai direto para o tiro 1, a chance de lesão é imensa. Um deles. E aí, qual a solução? Gente, vai tirar um taco da sua taqueira, você não precisa nem estar no drive range propriamente dito, vamos começar com o exercício que eu chamo de ativação geral, que aqui a gente já vai trabalhar, toda a parte de ombro, coordenação motora, equilíbrio, vamos dar uma ativada geral no corpo, oito movimentos para cada lado. Fechou isso? O próprio taco, dei uma passada à frente, giro o tronco. Estou trabalhando rotação torácica. Voltei, dei uma passada à frente, girei o tronco. Também, de cinco a oito para cada lado. Taco, apoiado aqui na grama. Vamos só fazer, ó, o movimento do quadril para já chegar com esse quadril solto no bate-bola. Depois, equilíbrio, quadril, rotação, tronco parado, apenas o quadril trabalhando. E para finalizar, um que eu gosto muito que é bem completo, mão esquerda por cima, mão direita por baixo, posição do swing, girei. Já estou trabalhando toda essa parte dos membros superiores, giro o corpo, voltei. E, obviamente, depois repete para o outro lado. Bom treino, pessoal! Valeu, Dani! Até semana que vem, gente! Nada de chegar batendo bola, né? Não! Não, não chega! Valeu! Dica do Pro hoje, eu vim aqui bater um papo com o Marco para corrigir um problema que muito golfista tem, eu, em particular, tenho também, que é os benditos 30 a 50 jadas chegando no green. É um sofrimento. Marco, eu venho batendo bem, um drive vem entrando, um ferro com uma batida longa, quando chega perto do green é um desastre, a bola passa, não chega e acabo perdendo mais tacadas até para entrar no green do que eu vim fazendo do resto do campo. Como eu corrijo isso? Alguns ajustes. O primeiro deles, quanto mais curto eu estou, quanto mais perto eu estou do alvo, menor é o meu movimento. Primeira sugestão para você, segura mais curto o taco. Você vai reparar que todos os profissionais fazem uso disso daqui quando eles estão em uma tacada delicada em volta do green. 10, 20 passos, 10, 20 jardas ao redor do green. Então, eu reduzo e aí eu me aproximo também, porque se eu ficar aqui em cima eu tenho que ficar mais distante. Eu reduzo porque eu tenho mais sensibilidade e mais controle no meu movimento segurando aqui curto. E eu também reduzo a extensão do meu movimento para trás e para frente. Note que é sempre importante que eu não perca a aceleração da cabeça do taco no movimento curto. Então, eu devo fazer uso desses pequenos ajustes. Um outro ajuste é que quando eu fico paralelo à esquerda no meu swing completo, no meu jogo curto eu fico com mais peso na minha perna da frente. Por exemplo, 60, 40, 70, 30. Reduzo a extensão do taco e com isso reduzo o meu movimento sem perder a aceleração. Por exemplo, para 10 jardas eu vou segurar mais curto, possivelmente para 20 jardas um pouco mais e um pouco mais curta a extensão para trás e para frente no de 10 um pouco mais longo no de 20 sem perder a aceleração da cabeça do taco que é muito importante. Perfeito. Então, vamos testar, né? Agora é comigo. Vamos tentar numa mais longa, a de 20. Muito bem. Então você vê que na primeira a tua bola pingou relativamente próximo ao 10 e na segunda pingou no intervalo mas teve uma variação. Muito bom. Sacou? Mais uma vez, obrigado. Bem-vindo. Valeu. Valeu. Bom, a gente vai ficando por aqui mas você pode rever esse e todos os programas anteriores no YouTube. Basta procurar para o The Golf Brasil tudo junto. Aproveite também para visitar e curtir as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Na próxima semana a gente volta com mais um The Golf Brasil para você. Bom jogo e até lá. The Golf Brasil Oferecimento C6B Em que aproveite um banco completo Baixe o app e abra sua conta.